Papa Urbano I. História Estabeleceu-se que os vasos sagrados fossem de prata e benzeu 25 patenas deste metal para as paróquias de Roma. Determinou que as esmolas e os legados ofertados à Igreja fossem aplicados exclusivamente para o culto divino na conversão e na caridade aos pobres. Papa Urbano I foi Papa da Igreja Católica entre o ano 222 a 230. Pouco conhecido, seu pontificado coincidiu com a época de tolerância do Imperador Alexandre Severo. Com o falecimento do Papa Calixto I em 222, Urbano foi eleito para ser sucessor no mesmo ano. Urbano é um santo da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa Oriental. Grande parte da vida de Urbano está em volta em mistério, levando a muitos mitos e equívocos. Apesar da falta de fontes, ele é o primeiro Papa cujo reinado pode ser definitivamente datado. Existem duas fontes importantes para o pontificado de Urbano. De Eusébio de Cesareia à História da Igreja, Que narra a história da Igreja Primitiva e também uma inscrição no cemitério, Comitério na Caliste, que nomeia o Papa. Urbano ascendeu à cadeira de São Pedro no ano do assassinato do Imperador Romano, Eleogabalo, e serviu durante o reinado de Alexandre Severo. Acredita-se que o pontificado de Urbano tenha sido durante um período de paz para os cristãos, No Império Romano, pois Severo não promoveu a perseguição ao cristianismo. Cogitava que Hipólito de Roma ainda liderava uma congregação cristã rival, Em Roma, em que publicou sua obra Filosofema, Um ataque ao antecessor do Papa Urbano, Calixto. Disse que Urbano manteve a política hostil de Calixto, Ao lidar com um grupo sismático. Devido à martirização dos papas nessa época, Tudo indica que o final da vida de Urbano I não tenha seguido esse caminho. Seu pontificado durou oito anos e terminou com seu falecimento no ano 230. Quando tinha 55 anos de idade, O sucessor de Papo Urbano I foi Ponciano. Espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Entre no canal Vida Nova. Lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se no canal, Deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.